salve galera tudo beleza abriu o drake para mais um vídeo aqui estamos aqui no Trash of Fuse vamos continuar aqui onde a gente parou último vídeo deixei um vídeo bem longo mesmo para dar uma avançada rápida na história tamo aqui no centro da cidade opa olha que a gente conseguiu aqui suplementos turbinas suas habilidades de sobrevivência é uma galera só tava só aumentando o volume da televisão aqui porque tá ruim aqui de ouvir até que voltar o lugar errado poxa o último vídeo aí a gente descobri que ela estava infectada né só que ela é imune aí vamos ver onde isso aí vai mas parece que veio de longe por enquanto vamos a essa altura cara droga são buracos tanto temos que contornar essa bagunça é ela que na minha frente aqui da cidade tá com nada era agora é um deserto gigante na minha frente ela ali é o complexo ali complexo não é ali é o negócio lá por aqui vai viajar vai viajar vai ver que está alguma coisa felizmente nada que merda é isso o cadáver é fresco então é recente vamos sair daqui tem alguma coisa nada nada marcas de bala pente aqui só não estou vendo a arma do cara peraí rapidinho só quero ver se tem alguma coisa aqui que eu sou muito opa diário de operações de campo se quiser vocês podem ouvir para ler aí aqui parece que eles morreram esperando reforços aqui parece que eles morreram esperando reforços tem uma coisa lá tem só essas coisas aqui só tem só essas coisas aqui só tem só uma queda e tanto aqui estalador droga nossa o que aconteceu com a cara dele é o resultado de anos de infecção então eles são cegos por aí estalador eles encheram pelo som como morcegos como morcegos como morcegos se ouvir um estalo se esconde é assim que acham você um e estou curioso ah não é que não tem como passar não agora para cá mesmo é o estalo tem certeza vai ser uma dor de cabeça olha a cabeça Tudo bem. Tudo... é muito bem. Me ajude aqui. Tudo bem? Não há nada. Vamos procurar suprimentos. Merda! Ah, isso foi intenso. Estou precisando urgentemente de kit médico. Estou precisando ver o teste. Já tem tijolo já. Agora para cá então. Precisa de uma faca. Tudo bem. Vou até fazer mais um aqui para não ficar em falta. Minha nossa. Que coisa boa. Não há nada. Vamos sair logo daqui. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiu. Muito bem. E eu? Meu Deus Tentar nocaltear ele ali Tentar nocaltear ele 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 Opa alguma coisa aqui Fazer kit médico não Ainda não E agora vai a gente vai para onde aqui Ah aqui Opa, Kit Médico. Acho que é isso. Ellie, você tá bem? Eu fugi as calças, mas... Tô bem. Vamos lá. Me dá um tempo. Desnecessário. Vamos lá. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá... Ai, seu loucura. É só, não olhar pra baixo. Quê? Tá falando sério? Cigadas. Cuidado que esse negócio enfermo vai acontecer. Vamos. O negócio tá ali. O negócio lá. Nossa. Nossa. Opa. Segure para equipar. Nova arma. Revolve. Agora sim! Isso aqui é pesado. Aqui é para trocar. O ruim é que só tem 6 balas aqui. Mas vou fazer o que? Agora eu tenho aqui. Tem um... É... Tentar dar meu jeito aqui. Merda, 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 merda. Eu vou chegar bem devagarzinho aqui. Tem um instalador ali. Vou tentar... Como ele não me vê, né? Vou tentar finalizar ele ali. Ah, merda, esse corredor aqui. Ah, não, Joe. Tu também desse jeito não posso. Ah, Joe. Porra, Joe. Por que tu não estrangulou o cara, Joe? Eu também tu posso. Deparon de volta dele. Eu já estou presunto! Valeria! Não! 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 Eu tenho medo. Eu acho que ele não ouviu não. Não dá pra gente estrangular não, só na faca mesmo. Tá, pode descer. Nossa, que cagada, viu? Ainda bem que a gente tem a opção de correr, viu? Estou impressionada, Joel. Vamos sair daqui. Vai, Tess, anda! Tá, espera. É, pô, tu fica parada aí. Tá bem. É, bora só por aqui, né? Já achei coisa pra pegar aqui. Viu? Estamos bem. O tema aqui é distância de modo escuta. Não, vou deixar aqui mesmo. Vou dar uma juntada. Vou dar uma juntada aqui. Vou baixar aqui. Quando a gente voltar, pode descansar um pouco. Você quer descansar? Ah, eu não sei o que você fala, me dá um tempo. Bora aqui. Você sempre me corta. Bom, dessa vez não. Eu só acredito vendo. Eu preciso de um pouco. Eu não vou deixar o mesmo. Eu não vou levar para vocês. Eu tenho que comer. Eu tenho que ir embora. Não sei porque eu tô andando de... é... agachado. Vou pegar aqui as suas coisas aqui. Fazer o quê? É bom bastante aqui de médico, né, galera? Mais faca. Porque se não, eu tô lascado aqui. Vou pegar mais um pouco aqui. Molotov. Use molotovs para matar diversos inimigos de uma vez. Um inimigo em chamas pode até pôr fogo em outros. Olha, gostei. Atire molotov com L2 para acertar inimigos atrás de cobertura. Pode ajudar bastante. Tenha cuidado com seus suprimentos. Molotovs exigem o mesmo ingrediente que Kid Magic. Eu não gostei já. Eu não gostei. Vou fazer aqui mesmo só porque... É bom, é bom. Aqui não tem nada. Tá bom, deixou. Seguir aqui. Mais um vagalume. Aqui é reunião de segundo da equipe vagalumes no prédio do congresso. Ah, prédio do congresso. Garota de 1,60, 14 anos, ruiva. É AL. Vamos passar por cá. Vou até desligar a lanterna aqui, sabe? Mova. Fuxa. Os instaladores conseguem ouvi-lo quando você está agachado. O quê? Mova de leve para se mover em silêncio. Se você for ouvido, pare e espere até que seja seguro andar. Oh Meu Deus. Tem um ali. Se alimentando ali. Quero nem saber eu vou acabar com ele aqui pra ele não... Estragar meu modo furtivo aqui. É, Diogo, tu tem que fazer isso, Diogo Porque se tu for ligar de De pisar na cabeça do cara E também tu quebra comigo Tem um instalador ali, outro atrás Outro instalador ali Vou ver bem de leves aqui É, tem um instalador aqui Pegar esse logo Tem aquele Condenado ali Pegar logo esse aqui Minha faca descartável já era Tem que ir pra bala Tem mais instalador pra lá, velho Vou ter que pensar na estratégia aqui Vou atrair Pis então Não, Diogo, isso não é hora não Parece que não ajudou muito não Isso aqui Merda Merda, não tem um Coisa, né Vou dar um Rolê nesse instalador E vou pegar esse cara aqui Esse já era Nada aqui Vou fazer mais um Molotov, né Vou fazer aqui três Cadê a Cristal do Safado? Gostei, gostei Gostei, gostei Isso aqui é um cofre Combinação necessária Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Está grilhadinho Está grilhadinho o instalador Está grilhadinho o instalador Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Então Não tem nada aqui Ah, não Vai te ferrar, velho Sabia que tinha esse gay aqui também, não Acho que não tem mais nada não Deixa eu seguir logo aqui Estou atrás lá da combinação Lá para ver se Se eu acho aqui Será que eu não vou achar mesmo? Deixa eu ver se não Está aqui Artefatos manuais Será que não fala nada de senha Não fala nada Espera aí, cacete Será que no cofre tem alguma coisa massa? Poxa Poxa Aí, aí Vacila Eu vou ter que deixar o negócio passar aqui, velho Poxa Tá Beleza Então Sobe aí No meio das damas Minha nossa Conseguimos mesmo Todo mundo ok? Sim Vamos lá Vocês vão muito bons nisso Isso se chama sorte E isso vai acabar Bota essa aqui por enquanto, né? Dá uma olhada pra cá Para que lado vamos, Tess? O congresso fica para esse lado Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos Dá uma olhada pra cá Mas que merda Acorda não, pô Merda, 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 merda Merda, merda Solta, Joel Vamos avaliar Tudo bem Subam Ouviram, Joel? Subam Chegar pra cá Chegar pra cá Chegar pra cá Chegar pra cá Eu não escuto nada Tá rápido Que merda Eles estão ouvindo Eu sei Quase boca a perna Tem uma coisa no seu sapato Nojento Ojento é apelido Opa, peraí que eu já vou ver Que isso aí Doze peças Encontrar para melhorar Armas Em uma bancada Ah, então isso aqui É uma bancada Deixa eu ver Arma longa Legal Vou não Deixa eu juntar Bastante peças Eu tava no shopping Lá para o longo do jogo Deve ter Eu tava no shopping Lá para o longo do jogo Deve ter Eu não Não Eu Não Enfim Uma dessas Coisas Se vocês Terem um Corredor É uma Que isso aí Dá uma olhada na porta De cá Poxa, cara Tem uma raiva quando Encontro dois caminhos Que aí Eu posso estar indo Nenhum e o outro Não saber qual é Desce Pegar esse aqui É Praticamente É no mesmo lugar Daqui Joel Merda Olha a cabeça Vai, vai, vai Merda Tô vivo Eu vou dar uma volta Tense Corre Passar por cá Né Tense Merda Aí me ferra Vou ver Ainda bem que eu tenho faca Mas só uma só Aí me quebra Acabar logo com a raça Desse daqui Filha da puta Ah, vai tomar no cu Chega Chega devagarzinho Esse corno não me vê Chega devagarzinho Peraí Chanei Montei A faca Montei A faca Rápido Vigado Matar esse aqui Vai ser difícil Levo no tijolo Ah, vai se foder Mas Não, não vou atirar no molotov não Tu é doido É, esse negócio aqui tá de brincadeira comigo Sai Porra Virou a prova de bala Aí me ferra Tacar logo o molotov Logo nesses diabos Aqui Já tô ficando nervoso Aqui Molotov pra todo mundo Sua puta Cadê a outra que me matou A outra tá vindo Chamar ela pra cá Toma Ah, mas só se fazer isso desde o começo Só não fiz mesmo Porque, pô Gastar Gastar coisa à toa Aí é brincadeira Pra onde agora? Peraí, rapidinho Ah, não tem como passar por aqui Então vou pra cá Então Subi aqui Subi aqui Merda Eu tô bem. Gente, entrei aqui. A garota. Merda. Me ajuda. É o que eu acho, cara. É a pancadaria. Vai todo mundo levar a pau. Toma. Toma. Mais alguém? Vem a boca grande. Vem, vem. Tá bom, Joe. Calma. Abaixa a guarda. Vou até me curar aqui que... Tá fácil, não. Passa por aqui, né? Por aqui. Por aqui chegamos ao telhado. Nice. Ó lá. A gente tá perto do lugar já. Vai, Ellie. Sobe, Ellie. Sobe. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Então, bora, né? Chegar aqui. Pegar isso aqui, né? Que tá bem óbvio aqui pra chegar aqui, né? Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas cara... Essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Nossa, já tá perto. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Então, galera. Finalizamos esse vídeo por aqui. Já deu 41 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já estamos perto de chegar ali no negócio ali. Que até agora eu esqueci o nome de novo. Mais. Então. Só isso que eu tenho que trazer hoje. Logo, logo eu vou trazer mais. Até zerar esse jogo aqui. Top aqui. Trash of Fuzz. Deixa o like aí, galera. Compartilha com seus amigos que gostam de jogo também. E aí, é nóis. Fica aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.